A FEF é uma faculdade de educação física aqui da Unicamp, ela forma os alunos em duas modalidades, o bacharelado e a licenciatura. Os alunos podem escolher por uma dessas modalidades ou fazer as duas modalidades simultaneamente ou em sequência uma depois da outra. É um curso que vai contemplar uma carga horária, uma grade horária com disciplinas ligadas à área de ciências humanas e também ligadas à área biológica, à área da saúde. Então ele oferece uma formação bastante ampla, é um curso que oferece oportunidades na área de iniciação científica, então no desenvolvimento de pesquisas já desde a graduação, que muitas vezes acabam conduzindo o aluno para a pós-graduação, mas também experiências na área de formação na docência, como por exemplo o PIBID, que é um programa que oferece uma atuação dentro das escolas a partir da concessão de bolsas e outras áreas. A FEF é um órgão na Unicamp com muitos projetos de extensão ligados às práticas corporais, ligados aos conteúdos de educação física, nos quais os próprios alunos atuam oferecendo essas práticas para a comunidade da universidade e para a comunidade do entorno. Quem se forma em educação física se forma o professor, seja para trabalhar dentro da escola, seja para trabalhar em outras áreas. Então essa atuação no ensino público vai se dar mediante concurso público, a gente tem tido bons índices de aprovação dos estudantes da Unicamp em concursos públicos para trabalhar em escola, também em outros espaços, como espaços ligados à área de saúde. Muitas ONGs têm projetos também de inclusão ligados à área da educação física, os clubes esportivos, que contratam professores para trabalhar com iniciação esportiva ou de outras práticas corporais, espaços de lazer, seja ligados ao setor público, mas também ligados ao setor privado, as próprias academias de ginástica, que são espaços bastante conhecidos, que têm crescido nos últimos tempos, se especializados muitas vezes em áreas específicas nas quais os professores de educação física trabalham.